Matemática, simples e prática, prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e hoje eu vou falar com você sobre o estudo do Cune, o chapeuzinho do palhaço, beleza? Nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 46 da prova do ITA para 2023, primeira fase e os tópicos abordados serão volume do Cune e teorema de Pitágoras. E geometria espacial é sempre um tema muito legal. É muito legal! Então, a questão número 46 propõe o seguinte, a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual a 10 centímetros. O volume do solo gerado pela rotação desse triângulo em torno de um eixo que contém a hipotenusa é 30π centímetros cúbicos. O perímetro desse triângulo é em centímetros, qual das opções abaixo? Então, primeiro nós temos que nos ater à informação de que a medida da hipotenusa do triângulo retângulo é igual a 10 centímetros e o volume do solo gerado pela rotação desse triângulo em torno de um eixo que contém a hipotenusa é 30π centímetros cúbicos. Então, aqui a gente tem imaginariamente um triângulo retângulo que vai fazer uma rotação em torno da hipotenusa. Ele vai girar aqui e criar com isso dois cones, veja, um na parte superior e um na parte inferior. Então, eu preciso calcular o volume desses dois cones que juntando dá 30π centímetros cúbicos. O volume do cone se procura utilizando a fórmula πr₂H sobre 3. Por que o volume do cone é dividido por 3? Porque são necessários três vezes um cone desse cheio de alguma coisa para encher um cilindro cujo o volume é πr₂H. Então, aqui vamos identificar os elementos do cone. Nós temos aqui o raio e vamos nomear isso aí. Vou chamar aqui de A, essa partezinha que seria a altura desse cone superior. Vou chamar de B, que seria a altura do cone inferior. Vou chamar de C, a geratriz do cone inferior. Vou chamar de D, o raio. E vou chamar de E, a geratriz do cone superior, desse de cima. Primeiro, vou procurar o volume desse cone de cima aqui. Então, eu sei que o volume desse cone, vou chamar de V₁, é dado por πd₂A sobre 3. Porque o raio é D e a altura é A. Só isso que eu sei. E o volume do cone 2, que é esse inferior, esse baixo, é πd₂B sobre 3. Porque a altura dele é B. A única diferença desses dois é porque a altura do de cima é A e a altura do de baixo é B. O problema diz que o volume desse sólido geométrico é 30π. Então, se eu somar o volume desse cone de cima com o volume do cone de baixo, tem que dar 30π. Então, πd₂A sobre 3 mais πd₂B sobre 3 tem que dar 30π. Aqui, como nós temos πd₂ no primeiro caso e πd₂ no segundo caso, eu vou colocar esse πd₂ em evidência, porque ele é fator comum. πd₂A dividido por πd₂ sobra A. πd₂B dividido por πd₂ sobra B. O 3 é o mesmo, porque é denominador comum. Isso tem que ser igual a 30π. E aqui eu posso fazer duas observações. Olha, a altura geral é 10, então A mais B é 10. Então, vou tirar aqui A mais B e colocar no lugar dele 10. Se eu passar esse 3 para o segundo membro, ele multiplica o 30 que vira 90. Então, eu cancelo π de um lado e de outro. Eu vou dividir um lado e outro por 10. Sobrou d₂ igual a 9. E qual é o número que ao quadrado dá 9? Se for positivo, é o 3. Então, d vale 3. Vou só trazer para cá para poder trabalhar nesse espaço aberto aqui. Agora, eu vou aplicar o tão útil teorema de Pitágoras para achar esses elementos aqui. No caso, essa geratriz, que é c, funciona como hipotenusa desse triângulo em destaque. Então, essa geratriz ao quadrado, c², é igual 3 ao quadrado, porque o d vale 3 mais b². Teorema de Pitágoras, todo mundo ao quadrado. Então, c² é igual 9 mais b². Agora, posso também trabalhar nesse triângulo do cone superior. A hipotenusa desse triângulo é a geratriz E. Então, e² é igual o d², o d vale 3, mais o a², e². Como o h, que é a mais b, vale 10, se eu isolar o a, ele fica valendo 10 menos b, porque eu passo b para o segundo membro. Então, aqui no lugar do a, eu vou pôr 10 menos b. Então, é quadrado é igual 9, mais, ao invés de pôr o a, eu vou pôr 10 menos b. Com isso, e² é igual 9. Aqui, eu posso fazer o quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, eu posso fazer o chuveirinho. 10 vezes 10, 100. 10 vezes b, 10b. Menos b vezes 10, menos 10b. E menos b vezes menos b, b² positivo. Reduzindo aqui os termos semelhantes, 100 menos 20b, mais b². Então, e² é igual 100 mais 9, 109 menos 20b, mais b². Mas eu tenho um e na jogada, eu tenho que dar um jeito de transformar esse e em b para eu resolver através da equação do segundo grau. Aqui, eu posso trabalhar no triângulo inteiro, que ele é retângulo, teorema de Pitágoras nele. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, e² mais c², os catetos ao quadrado, tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa vale 10 ao quadrado, 100. Eu tenho o valor de e, que é 109 menos 20b, mais b², e isso mais c². Mas eu tenho também o valor de c, que é 9 mais b², e isso tudo é igual a 100. Agora ficou moleza. b² com b², 2b², menos 20b. 109 mais 9, 118. Se eu passo esse 100 para o primeiro membro, ele vem negativo e abate aqui, fica só 18. O a vale 2, o b menos 20, e o c, 18. Eu uso resolver esse tipo de equação pela soma e produto. É muito simples, muito mais simples do que a fórmula do Bhaskara. Veja, soma é menos b sobre a, e produto é c sobre a. Simples, 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 simples. A soma vai ser menos b. Se o b já é menos, vira mais. 20 dividido por 2, 10. O produto vai ser c sobre a, 18 sobre 2, que dá 9. E eu preciso achar dois valores que se eu somá-los dá 10, se eu multiplicá-los dá 9. Muito simples, uma vez 9. Uma vez 9 é 9, produto soma 1 mais 9, 10. Então, a soma das raízes realmente dá 10, o produto das raízes realmente dá 9. Mas o b vai assumir um único valor. Mas fica simples, porque eu posso colocar o a valendo 1, porque o a é menor, e o b valendo 9. Assim, resolvi o problema. Mas eu vou voltar agora e achar o e e o c, porque eu preciso deles. O c² está visto aqui que é 9 mais b2, ou seja, 9 mais b² é 81. Ou seja, c² é 90. Esse 90 eu vou representar 9 vezes 10, que aí fica mais fácil de extrair a raiz, né? Porque raiz de 9 é 3, 10 não tem raiz, e o racional fica aí na casinha. Vamos agora também achar o valor de e. Se eu pegar aqui e², e² é igual a 109 menos 20 vezes b, que é 9, mais b². Ou seja, 109 menos 20 vezes 9, 189 ao quadrado é 81. 190, porque 109 com 81, 110, 190 menos 180 dá 10. Radização anula a potenciação, vale raiz de 10. Agora já posso somar, porque eu achei o e, achei o c, e eu já tenho o a mais b. Então, o perímetro desse triângulo vai ser o 10, que é a hipotenusa, e juntando o valor do c, que é 3 raiz de 10, mais o valor do e, que é raiz de 10, dá 4 raiz de 10. Então, a alternativa correta, aqui vai ser 10 mais 4 raiz de 10, que está na letra e, de esperança. Que bom que você assistiu a esse vídeo, muito obrigado pela atenção. Eu proponho a você que se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática, e assim a gente vai compartilhando o conhecimento, afinal, de que serviria o conhecimento se a gente não o compartilhasse, né? Então, se inscreva aí no canal, convide seus colegas e vamos juntos, rumo ao seu sucesso sempre. Só sonhos não realizam sonhos É preciso você se dedicar Com fé buscar o conhecimento E com certeza vencerá